Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é David Baltazar, sou produtor musical e hoje a gente vai falar de como montar a sua banda. Se é novo no canal, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e vamos começar o vídeo. Uma coisa muito legal para quem toca instrumento é você montar a sua banda, você começar a tocar com mais pessoas e fazer o som que você gosta. No Brasil tem um grande volume de bandas de rock que tocam os clássicos do rock, isso no dia a dia, estão ensaiando aí. Em todo o Brasil tem muito estúdio de ensaio, pessoal ensaiando direto. Para montar sua banda, como funciona? No passado, grandes bandas eram formadas por amigos, principalmente amigos de escola, amigos do mesmo bairro. Se encontravam em sala de aula, um comentava com o outro, ah, você toca violão, eu toco contrabaixo, vamos reunir. E eles se reuniam para tocar as músicas que eles mais gostavam. Com o tempo, com o crescimento do rock, as bandas começaram a ficar mais conhecidas. Hoje em dia, a gente tem mais possibilidade com internet, com rede social, de achar pessoas para montar a sua banda. Então, algumas dicas aí para você que está querendo montar a sua banda. Primeiro, se você estuda, se você está fazendo colégio, se você está fazendo faculdade, procure conversar com amigos, tanto da sua empresa quanto da sua escola, buscando pessoas que toquem e que tenham interesse em montar uma banda. Se você, no momento, não está estudando, mora em São Paulo, vida corrida, existem algumas possibilidades de você encontrar. Primeira dica, Facebook. Então, no Facebook, você pode, por exemplo, procurar por grupos. Grupos de guitarrista, grupos de baixista, grupos de baterista. Então, se você digita no Facebook, guitarristas, você pode localizar vários guitarristas da sua região, filtrando por região, e pode iniciar alguns contatos e marcar um ensaio, conversar, conversar, Facebook. Outras opções. Existe um site bem legal, chama Flibber. O Flibber é uma rede social brasileira para músicos. Então, no Flibber, você pode, por exemplo, procurar guitarristas e ele te dá um mapa da sua região, que é outra forma de localizar. Outras formas. Jornais. Você pode colocar um classificado. Estou montando uma banda, procuro um cantor para o estilo X, para rock. Ou procuro um baterista que tenha experiência em samba. Outra forma também. Você pode, por exemplo, ir em lojas de instrumentos musicais de sua cidade e colocar um cartaz nessa loja. Estou montando uma banda, procuro guitarrista sem experiência. Ou conversar com donos de lojas de instrumentos musicais, donos de estúdios de ensaio de sua cidade e colocar algum cartaz em alguns pontos estratégicos, buscando músicos que tenham interesse em tocar com você. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like no vídeo. Se inscreva no canal para o canal crescer. Muito obrigado. Fica aí a dica. Vai ter muita coisa legal vindo por aí. Tchau. Tchau.